Sobre os destaques esportivos 2015, o Grêmio Náutico União promoveu no clube um evento, diria um mega evento, homenageando atletas e imprensa. A TVE, para nossa alegria, recebeu um prêmio pelo espaço destinado ao esporte amador. Confira. O prêmio Destaque Esportivo 2015, do Grêmio Náutico União, foi entregue aos atletas do clube, que tiveram melhor desempenho durante o ano, em várias modalidades e em diferentes categorias. E tivemos esse ano muitas alegrias, porque muitos dos nossos atletas que participaram em competições saíram vitoriosos. Serão homenageados hoje, uma justa homenagem, homenagem que o clube presta a esses profissionais. Também teremos algumas homenagens a pessoas e jornalistas que durante o ano fizeram coberturas dos eventos esportivos e que por isso merecem também ser homenageados. Porque é muito difícil que os veículos de comunicação dediquem seu espaço aos esportes olímpicos. Normalmente, o maior objetivo é cobrir o futebol. O clube prestou homenagem especial aos atletas que participaram dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Também foram homenageados os profissionais da imprensa e veículos de comunicação que contribuíram para a divulgação do esporte olímpico e paralímpico. A TVE esteve entre os homenageados. A gente está muito feliz com esse prêmio de destaque do União e, mais do que tudo, reforçar o nosso compromisso em oferecer um espaço para todos os esportes. Esse é o nosso compromisso, é ser a TVE de todos os esportes. Para a gente da TV Educativa é muito importante resgatar o esporte. É um importante instrumento de cidadania e é uma importante contribuição para a sociedade que gosta do esporte e que procura sempre uma vida mais saudável. Para nós, da equipe da TVE, que trabalhamos por esse resgate do esporte, é muito importante contribuir com essa atividade tão importante para a vida das pessoas. Só aumenta a nossa responsabilidade. Aqui está o troféu, olha que troféu bonito. Que a TVE, toda a equipe está de parabéns da TVE, a equipe de esportes da TVE, que retoma o esporte depois de um bom tempo, dedicando esse espaço tão nobre no nosso canal aberto e também o programa de todos os sábados, o TVE Esportes.